Os telefones celulares de vocês, para os mais tecnológicos, coloquem no modo avião. Para os mais malandrinhos, coloquem no modo vibrar. Desliguem seus celulares, mas não desliguem seus marcapassos. Desliguem seu colega ao lado e recebam com um forte e caloroso aplauso ela. Eu vira a rainha dos telejornais. Recebam com um forte e caloroso aplauso ela. Eu vira a rainha dos telejornais. Boa tarde. Já é tarde? Que horas são? Duas horas, já é tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Gostei da energia. Pessoal, eu sou eu, Vira. Estou aqui para apresentar um grande jornal da motivação para vocês. Mas para isso, eu quero saber se vocês são pessoas realmente motivadas e animadas. Então, vamos fazer o seguinte. Você que está mirando com uma cara de... O que está acontecendo aqui? Para cá, é esta mão. E de você, para cá, é esta mão. Então, todo mundo levante as duas mãos. Isso, agora batam uma vez. Agora duas vezes. Agora o máximo de vez que eu sou possível. Esse é o aplauso. Só para a gente deixar claro que é o aplauso. Então, daqui para cá, quando eu fizer assim... Aplausos... 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 E agora, vamos ver o que eu trouxe aqui, esta bolinha. Pessoal, é o seguinte. Esta bolinha também é um medidor de energia de vocês. Então, quando esta bolinha pingar no chão, vocês vão falar... Rá! Ok? O que você falou? Ele falou iê-iê. Rá, iê-iê. Vamos lá. Quando ela pingar... Rá! 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 Pegadinha do mal. Vamos lá. Rá! 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 Você falou raíça? Meu Deus, o pessoal aqui é muito criativo. Rá! 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 Muito bem, pessoal. Já vi que vocês têm bastante energia. Uma energia motivadora. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu vejo que vocês são muitos. Então, eu gostaria de anunciar aqui. O meu colega, ele, o maior telejornalista do Brasil. E uma salva de palmas para o Evaristo Peira. Vamos ver. Boa tarde, boa tarde, telespectadores. É um prazer para mim estar aqui. Meu nome é Evaristo Peira. Quem já me conhece, quem já me assistiu antes, é um prazer estar diante a vocês. Essa transmissão estará passando por mais de 350 países ao vivo. E vocês estão aqui conosco. Muito bem. Exatamente. Evaristo Peira, nós vamos falar hoje sobre motivação. E para isso, nós precisamos saber se eles são pessoas realmente motivadas. Para isso, acho que é interessante a gente entrevistar eles, né? Vamos lá para o público. Vamos fazer o giro de reportagem. Muito bom. Pode pegar o seu aqui, eu vou pegar o meu. O que acontece aqui no público? Venha ouvir a baia aí nas ruas e entrevistar o pessoal ao vivo aí direto. Eles gostaram do meu microfone, do nosso microfone, né? Pessoal, a gente vai falar sobre motivação. Vamos ver se vocês realmente são motivados. Deixa eu começar com esse moço aqui que tem um sorriso bonito. Sorriso, sorriso, sorriso. Sorriso. Tentaram dar o nome pra ele, né? Podia perguntar o nome real dele. Eu vou perguntar qual que é o seu nome real. Joãozinho. Como? Joãozinho. Tudo bom, Joãozinho? Tudo bem. Você está com uma voz meio desmotivada. Você é uma pessoa motivada? 50% desânimo, 50% tristeza. Gente, você está desanimadão, então? Ah, só hoje, ontem, antes de ontem. Gente, mas o que aconteceu? Você está desmotivado assim? Tem algum motivo ou você é assim por natureza? É uma encravada, né? É muito. É, isso é complicado. Mas é algo que pode se resolver, né? Você, desde que quando você vê um obstáculo na tua frente, você já desanima? Ou você fala, beleza, vou levantar a cabeça, vou seguir em frente? Ah, eu tento pular, né? Se é um obstáculo pequeno, se é grande, eu já penso bem, né? Ah, entendi. E aí, você... Vamos mudar essa sua energia? Estou sentindo essa sua energia meio carregada. Você está afim de mudar ela? Pode ser, depende da proposta. Vamos lá. Você, sente cócegas? Quando alguém tenta de verdade. Tá, melhor não. Você sabe usar careta? Não, essa é a minha cara mesmo, né? Você sabe contar uma piada? É, eu posso tentar, né? Olha só, é uma pessoa que tenta, isso é bom. Vamos lá. É, conte uma piada pra gente. Sabe o que uma nuvem disse pra outra? O que uma nuvem disse pra outra? O quê? Não vem, não, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar mais uma chance, gente? Vamos, vai. Vamos lá. Você teria uma outra piada pra contar? Conhece o cara que morreu de latinha? O cara que morreu de latinha? O quê? Ele entrou no mar, achou que não tinha tubarão, mas latinha. Vai lá pra fechar, vai pra mim. Gente, não, é uma entrevista boa, o pessoal tá gostando, né? Não faz. Você viu? Não faz. Vamos tentar uma última piada com toda a energia que você tiver. Essa é a melhor piada que você tem, vai lá. O que o camundongo americano falou pro camundongo brasileiro? O que que o... O que que ele falou? Camundongo. Tongo. É que eu tinha esquecido o final. Fala uma frase motivadora, agora que a gente já mudou sua energia, que você já tá com esse sorrisão. Fala uma frase motivadora pra todo mundo que tá te assistindo. Sejam felizes. Olha só, uma salva de palmas pra ele. Uau! Muito bem, meu vida. Você viu o salvo? Muito bem. Você pegou uma pessoa aí que parece que tava se esforçando, mas vamos ver se pega alguém né, um pouquinho mais. Olha só essa moça que linda. Vamos lá. Olá, como é seu nome? Muito bem. Meu nome é Johnette. Tudo bom, Johnette? Ai, tudo bem, tô tão feliz. Olha que bom, uma pessoa aqui, você tá feliz pra caramba. Fala, fala pra mim. É o Vira. Oi. Muito bem. Muito legal, né, entrevistar o pessoal, mas tem mais gente por aí, tem bastante gente no público, né? Por que justo essa pessoa que você citou aí na segunda pia? Porque ela parece um Pocahontas. É. É uma princesa. Será que ela quer ser entrevistada? Lógico que ela quer, vamos continuar fazendo a entrevista com ela. Vamos continuar, eu vi que ela é uma pessoa animada. Tá bom. Vamos ver, você é uma pessoa ansiosa, por exemplo, quando você tem um objetivo, você quer já chegar nesse objetivo ou você respeita um degrau por degrau até chegar no objetivo? Ai, eu tô de objetivos, eu já pego cadernos, queremos, já vou sair correndo pra realizar minhas metas, eu vou com tudo, acredito em mim, meus amigos, minha família, minha empresa, meu emprego, eu vou brigar, que tudo é bom. Eu gostei da te empolgar só nessa energia positiva. Então, você é uma pessoa que você influencia as pessoas que estão à sua volta com energia positiva? Ai, influencia isso, o cara que tava aqui no meu rosto tava um cara triste na hora que ele viu eu falando das suas canas legais, ele ficou tão feliz. Olha que bom, você sabe que isso influencia mesmo. Quando a gente se unir pra uma pessoa, a gente acaba influenciando a pessoa à nossa volta, quando a gente manda essa dia positiva. E quando você não consegue alcançar objetivos, você é persistente. Ai, mas eu insisto, eu acordo, sênda-o, lá eu pego o que eu quero. Eu vou lá, compro umas coisas, fico feliz, depois sai correndo, chama os amigos, manda um whats no grupo, já manda um multicons, like, postagem, compartilhações, ah, é tão legal. Olha só, uma frase bem motivadora pra todo mundo que tá aqui, vai lá. Confiem em vocês e confiem vocês mesmos em uma camisa de trabalho. Uma salva de palmas pra ela. Aplausos Que bem. O primarista, Pedro, é você que tá vendo aí de cima. Você viu que foi democrático, né? Quando eu perguntei se ela queria realmente, aí ela deu pra ver que ela tava empolgada. É verdade. É que eu acho que tem que pegar alguém daqui pra todo mundo ver, sabe? Pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. É, os que tão desviando o olhar principalmente, sabe? Não, tem que ser esse, não tem como. Olá, como é seu nome? Cláudinho. Tudo bom, Cláudinho. Sua mãe sabe que você tá aqui? Não. Você veio escondido? Não. Mas ela não sabe que você tá aqui, você veio escondido? Como assim? Bom, vamos continuar. Pessoal, então, a comunicação é algo muito importante. Você se comunica bem no trabalho? Eu me comunico muito bem. Jogo joguinho, eu começo online com meus amigos, joguinho, celular, isso é super bom. Legal, então você é um cara comunicativo. O que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto muito, mas eu gosto de joguinho. Além do joguinho, não? Eu gosto de comer. Comer, o que você gosta de comer? Sucrilhos! Eu não entendi, o que você gosta de comer? Sucrilhos! Sucrilhos, e além disso? Sucrilhos! Mas olha só, você não pode viver só de sucrilhos, você precisa viver de mais alguma coisa, mas olha pra mim outra coisa. A palestra de motivação tem que comer fibras, grãos, cereais, sucrilhos! Legal! Agora me fala que coisa, você é uma pessoa positiva, otimista? Sucrilhos! Eu já entendi que você quer comer um sucrilhos, vai ter um cofre saindo daqui, o que você acha que vai ter lá? Sucrilhos! Mande uma mensagem final para todos os telespectadores presentes. Nós estamos, fiquem muito felizes e vamos jogar um bom joguinho online, todo mundo junto! E... E... Uma salva de palmas para o nosso artista. Olha aí, quem seria o próximo entrevistado? Não, vai ser a próxima! Vai ser a próxima? Isso! Olá, como é seu nome? Roberta! Nossa, Roberta, que voz potente que você tem! Além de trabalhar na empresa, eu sou cantora, né? Ah, olha só, né? Cantora, que legal! E você teria uma mensagem de motivação para passar para os seus colegas? Hoje é sexta-feira, galera! Caramba, nunca pensei que alguém, galera, fosse ficar tão empolgada com uma frase tão simples! Sexta-feira, você tem planos para hoje? É, balada! Olha só, uma pessoa que está de baseira, você! Uma pessoa disciplinada, você organiza os seus horários para você conseguir sair, conseguir fazer o seu trabalho em ordem, descansada? Organiza, a gente sai da empresa e vai para a festa, chega todo mundo lá em casa, soma o último volume, vamos cantar no caraqueiro! Ele concorda com você, viu? Tá certo! Muito bem, uma frase final para todo mundo, bem motivadora, vai lá! Aí, pessoal, trabalha duro, alcançar as metas e sair no fim de semana aí! Uma salva de palmas para a nossa parte seguinte! Muito bem! Fizemos o nosso giro de reportagem! Pessoal, vocês viram só como que é importante, como que é importante a gente ter a motivação dentro da gente? Vocês sabem que, assim, muitas vezes a gente faz o nosso trabalho e não tem nem consciência do quão importante que é para as pessoas. Vocês têm consciência da importância de vocês para as pessoas, para a sociedade como um todo? Não é? Pessoas que são motoristas, que levam, que trazem coisas... Sem vocês, as pessoas não conseguiriam ter uma ordem, não conseguiriam ter coisas. É uma importância muito grande, isso já é motivador, você acordar e falar, caramba, eu estou fazendo um bem para a sociedade com o meu próprio trabalho. Exatamente, exatamente! E eu acho que, a partir disso, vai lá, pode falar! Não é que você ia falar e eu te interrompi? Tem uma coisa que é muito importante, gente! A gente está falando de motivação aqui na empresa, né? O que é a motivação? Vem de um termo psicológico, uma avaliação psicológica. A motivação vem de dentro de nós ou de uma influência externa. A interna se chama motivação intrínseca, ou seja, a automotivação. Quando você lê um livro, assiste alguma coisa, faz um esporte, faz uma caminhada, isso é que traz essa motivação. A gente vai desmembrar em diferentes tópicos, para mostrar para vocês aqui como que a gente vê a motivação e vamos escolher alguém de vocês. Mas espera aí, vamos ver. Quem aqui é fanfarrão, gente? De verdade, vai lá. Levanta a mão! Vamos ver. Quem é fanfarrão de verdade? Ele? Olha lá, alguém levantou a mão ali. Nossa, tem três apontando para ele, tem que ser ele. Olha, vamos levantar a mão ali, olha. Diego? Diego? Galuxo, Galuxo, Galuxo. Quem é o Diego? Galuxo? Tchê, Tchê. Tchê? Tchê? Vai ter que ser você, Tchê. E olha, ele está apontando para o outro mundo. Gente, uma salva de palmas para o Tchê. Boa salva de palmas. Tchê, pode vir. Pode vir por ali. O Tchê veio xingando toda a família de vocês pelo caminho inteiro até chegar aqui. Não, sem loja do coração, uma salva de palmas para o Tchê. Tchê, você foi eleito o maior pancarrão de todos. Exato. Intriga da oposição. Intriga da oposição. Muito bem. O que é que eu digo a melhor coisa do mundo é que você tem amigos, né? É verdade. Eu vi que você tem amigos. Tem muitos amigos. Então, não precisa mais nada. Só todo mundo apontando para você, né? Tchê, Tchê, você vai ter essa torcida. Tchê, você vai ter um papel muito importante aqui. Porque você é uma pessoa que vai mostrar para eles como equilibrar coisas e como dar um passo adiante na motivação. Ok? Então, primeiro eu estou vendo assim, ó. A gente precisa dar uma relaxada. Então, vamos fazer um aquecimento, ok? Ok. Então, vamos fazer um aquecimento. Então, pode girar a cabeça para o lado. Pode girar a cabeça para o outro. Agora faz assim. Tô nem aí. Tô nem aí. Agora, rá. Rô. Rá. Rô. 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 E rô, e rô, e rô, e rô. Tá bom, esse não precisa fazer. Vamos fazer um aquecimento motivacional. A gente tem um cara que tem um gingado. Ah, tem um cara com gingado? Vamos saber, hein? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Não, vamos continuar. Vamos continuar. A gente vai ficar, a gente vai guardar isso. A gente vai guardar isso. Então, agora vamos fazer um aquecimento motivacional. Você é uma pessoa motivada, né? É. Não, você tem que falar só. Então, agora você vai chegar pra todo mundo. Só motivado. Então, você vai falar assim. Eu posso. Eu posso. Aquecula bem, né? Agora você vai chutar as coisas ruins, assim, tipo inveja. Então, você vai fazer, sai inveja. Mas chuta pra lá, assim, ó, longe. Não, pra lá. Vai lá, sai inveja. Sai inveja. Que estilo, ele deu até um... Muito bem. De ladinho de pé. De ladinho de pé. Agora você vai chamar o sucesso. Vai falar assim. Vem sucesso. Vem sucesso. Vem sucesso. Mais alto. Vai lá. Vem sucesso. Vem sucesso. E agora vai chamar a galera pra compartilhar esse sucesso. Vai falar assim, ó. Tamo junto. Agora vai ter que ser tudo junto. Vai ser assim, ó. Eu posso. Sai inveja. Vem sucesso. Tamo junto. Vamos lá, vai. Um, dois, três. E nós dois juntos, vai. Eu posso. Sai inveja. Vem sucesso. Tamo junto. Uma salva de palmas pra ela. Mas peraí gente. Foi sol esquenta. Foi sol esquenta. Exatamente. Porque agora nós iremos colocar três habilidades motivacionais. Em equilíbrio. Em profunda harmonia. Vão ser três habilidades que nós iremos falar agora. A primeira delas, que é muito importante, são as metas. Metas, objetivos. É sempre bom não termos metas na vida, pra gente saber para onde estamos indo. Certo? Pra gente ter um ponto a se seguir. Sim. A segunda habilidade, planejamento. Isso é importantíssimo. O que eu Hun. Vem... Amém.